Será que é melhor voltar o Dorival Júnior ou você acha que o Flamengo vai contratar outro cara ou vai bancar? Será que o Dorival aceita voltar? Esse que é o problema. Você acha que volta? Como eu não sou ele, eu vou dar a minha opinião se eu fosse ele, entendeu? Eu não voltaria. Eu acho que pra ele como treinador seria... Engatar ré na subida, né? Porque carregou tudo, fez tudo e aí entregou... E os caras tiraram ele. Ou eu... Gente, só pra vocês entenderem aqui, ó. O Flamengo tava... O Dorival deixou o Flamengo assim, ó. Secaram pra caramba, irmão. Dorival falou assim, ó. Dorival falou assim, tá aqui o Flamengo. Ele comprou um troço desse aí pra casa, você é doido, pô. Esse aqui eu só vejo no Natal. Na casa dos outros, porque na minha meu pai não tem dia pra comprou um desse aqui. Você é louco, pô. Secaram pra caramba. Esse aqui é o Flamengo. Dorival entregou o Flamengo assim. Vocês querem ver como é que tá o Flamengo hoje? O Flamengo perdeu em casa. Maracanã com 71 mil pessoas, o Flamengo ficou assim, ó. Magro. Ele era assim. Olha a cara de... Ele era. Esse era o Flamengo. Recheado de conquistas. Cheio de opções. Né? E com sobra de títulos e elenco. Repete a sobra. Cheio de gana, de vontade. E como é que tava o Maracanã ontem? Uou! Eu achei que ele ia mostrar. Isso aí é urso, irmão. Isso é urso. Naquela pressão. Olha o meu negócio aqui, Brunão. E aí você sabe como é que ficou o torcedor flamenguista depois desse terceiro vexame? Sabe o que ele viu o elenco do Flamengo? Uma preguiça. É isso. Aí quem não chega ao título dorme. Ah, vocês que ficam escolhidos. Não vou aplaudir, vai. Eu fui muito didático, vai. Ela pensou em toda a estrutura do cenário. Eu chego com um bicho preguiça e um troféu lá do Chaparral. Gente, que tristeza que tá o Flamengo, né?